Um dos passos mais importantes para quem está iniciando o crochê é o círculo ou anel mágico. Ele é o responsável pelo início de bases redondas, como por exemplo os fundos de um cachepô. O círculo ou anel mágico é o início de diversas peças no crochê. Por exemplo, os cachepôs nós iniciamos sempre pela parte de baixo e o círculo que está aqui, o primeiro círculo, é o nosso círculo mágico. Aqui um outro exemplo, esse círculo aqui bem no centro é o círculo mágico. Nos amigurumis, por exemplo, no polvo, nós iniciamos pelo topo da cabeça, onde também tem um círculo, ou aqui no coração, o primeiro círculo é o círculo mágico. Então, para iniciar, nós vamos precisar de um fio de malha, de sua preferência, e uma agulha. É importante que a agulha trave no fio, não fique muito apertado nem muito frouxo, que você consiga manusear bem com o fio e a agulha. Então, para iniciar, eu vou colocar o final do meu fio na parte da frente da palma da minha mão, vou dar a volta com o fio, e quando trazer aqui para cima, eu vou fazer um X, dessa maneira. Agora, eu vou segurar com o meu polegar, e na parte de cima da palma da minha mão, eu vou passar a minha agulha pelo meio do meu círculo, e vou arrematar o fio lá de trás. Trazendo como uma laçada. Então, eu vou segurar agora o meu círculo, e aqui está a minha laçada. Para travar essa laçada, eu vou simplesmente trazer o fio lá de trás e passar pelo meio dela. É assim. Agora, eu tenho o meu nó inicial, e aqui o meu círculo. Esse fiozinho de fio aqui, ele vai ser usado para arrematar e fechar o anel mágico. Então, é importante que ele sempre fique à mostra. Então, como é que eu continuo o meu círculo mágico? Eu vou colocar pontos do crochê aqui dentro. Existem diversos tipos de pontos. Eu vou fazer o mais simples, que se chama ponto baixo. Então, eu tenho uma laçada na minha agulha. Com essa laçada, eu vou passar a agulha pelo meio do meu anel mágico. Vou arrematar o fio lá de trás, e vou trazer pela frente com uma laçada. É importante que esses dois fios, aqui o fio do círculo e o fio pequenininho, estejam sempre juntos. Tenho duas laçadas na agulha, e para finalizar o ponto, eu vou trazer o fio lá de trás, com a agulha virada para cima. Quando eu engatei o fio, eu viro a agulha para baixo, e dou uma laçada pelo meio das duas laçadas da agulha. Agora, eu tenho o meu primeiro ponto baixo. Para fazer os próximos, é a mesma coisa. Passar a agulha pelo meio do círculo, arrematar o fio lá de trás, e trazer para frente. Tenho duas laçadas. É bom eu dar a altura sempre do fio, que os dois fiquem com a mesma altura, tendo como referência o círculo. Isso faz com que o ponto fique mais perfeitinho. Tenho as duas laçadas, vou arrematar o fio lá de trás, e vou trazer pelo meio das duas laçadas. Novamente, passo a agulha pelo meio do círculo, arremato o fio lá de trás, trago para frente, dou a altura, e para fechar o ponto, termino com as duas laçadas. Se esse fiozinho aqui estiver acabando, basta puxar ele, o círculo se fecha um pouco, mas é importante que esse cabinho esteja para fora. Como é que eu sei quantos pontos eu já fiz? Cada ponto, ele forma um V. Então, esse aqui que foi o nó inicial, ele não forma nenhum V. Então, ele é só um ponto. Ele é só um nó. O meu primeiro ponto baixo é esse V aqui. Então, eu tenho um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. O quarto eu ainda não fiz, ele é só uma laçada. Então, para fazer o quarto, novamente, com a laçada na agulha, vou passar ela pelo meio do círculo, trazer o fio lá de trás, para a minha agulha, ficar com duas laçadas. Para finalizar o ponto, vou arrematar o fio e passar pelo meio das duas laçadas que estavam na agulha. Agora, eu tenho um, dois, três e quatro. Vou fazer mais dois pontos. Passo a agulha pelo meio do círculo, trago o fio lá de trás, fico com duas laçadas, arremato o fio e passo pelo meio da agulha. E o último ponto, agulha pelo meio do círculo, arremato o fio, fico com duas laçadas, trago o fio pelo meio. Pronto. Vou dar uma puxada aqui para não perder o meu ponto. Então, agora eu tenho um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. No meu anel mágico. Dependendo de qual receita você for seguir, ele vai indicar a quantidade de pontos e qual tipo de ponto que você vai colocar neste anel. Para fechar o círculo, eu vou puxar essa cordinha aqui. Então, eu arremato essa cordinha, puxo ela bem firme, até que o círculo aqui do meio se feche por completo. Dessa maneira. Esse fio eu vou deixar para baixo, não vou utilizar ele agora. No final, iremos arrematá-lo. Vou colocar a minha agulha aqui nessa laçada que era dela, vou ajustar. Para ajustar na agulha, basta puxar o fio maior. E para fechar o meu anel, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, então, eu vou procurar o meu primeiro ponto. Aqui está o início do meu círculo, então, esse aqui é o meu nó inicial. O meu primeiro ponto é o primeiro V, então, é esse V aqui. Se eu puxar as duas perninhas do V, eu vou ter um buraco aqui no meio. Eu vou passar a minha agulha por aqui. Então, com a última laçada, vou passar a agulha pelo meio desse ponto aqui. Então, aqui está as duas laçadas que formam o V do meu ponto, e aqui é a última laçada do último ponto. Então, eu tenho esses três fios na agulha. Agora, eu vou pegar o fio maior e vou passar ele pelo meio de todos esses, todas essas laçadas. Para prender ele, faço uma correntinha. Tenho uma laçada aqui, arremato o fio, trago pelo meio. Pronto. Esse aqui, então, é o nosso anel mágico. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Essa correntinha aqui já faz parte da segunda camada, da segunda fileira, que vai ser feita ao redor, dependendo de qual peça que você for fazer. No vídeo de hoje, você aprendeu sobre o círculo mágico. Um dos passos muito importantes também, junto com o círculo mágico, são as coentinhas, que você pode assistir no vídeo aqui. No próximo vídeo, eu vou ensinar sobre os diversos tipos de pontos principais do crochê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí